No Rio de Janeiro, um adolescente de 16 anos interrompeu a vida dos pais após eles não permitirem que ele faltasse à aula. Depois do crime, o jovem saiu normalmente para lanchar com um amigo. Olá, eu sou Cid, o brabo, e aconselho que você prepare seu psicológico. Foi o próprio adolescente que ligou para a polícia e contou o que havia feito. Não vou entrar em detalhes, mas teria sido após a discussão que o garoto pegou o martelo e fez o pior. Em seguida, como se nada tivesse acontecido, ele saiu para lanchar com um amigo. E quando retornou para casa, ele foi até o quarto do casal onde estavam os corpos e até o fogo. O garoto que era filho único foi adotado em 2014, de um outro casal que teve quatro filhos e cada um deles foi adotado por uma família diferente. O mais bizarro é que cerca de uma semana antes desse crime, havia ocorrido um crime bem parecido em São Paulo, onde um garoto também de 16 anos e adotado interrompeu a vida dos pais, mas no caso dele foi porque eles tomaram o celular.